BRASIL I am one of five, and you will always come with you, come with you Compreparado, vem que eu enlouqueço Arraba me chamar, eu sou gol, desço Tá avisado, já vai se preparar Arranjado, vou estranho, não tenho endereço Let's go Ha 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 ha, ha ha ha, ha 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 Fth 18 1 2 1 チ A 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 o que se quer a bom um o que aqui aberdamente o Obrigado.